Olá, Diego Mangabeira aqui. Eu quero falar com você nesse vídeo para você dar prioridade nas suas coisas. Chega o momento da vida que a gente tem que decidir, a gente precisa crescer. E quando a gente precisa crescer, a gente tem que tomar a decisão também de a gente crescer como pessoa, como profissional. Se você está sofrendo com alguma coisa em relação a isso, em relação da prioridade para você, fique comigo nesse vídeo que esse vídeo vai poder te ajudar. Se você ainda não está inscrito ou não está inscrito aqui no nosso canal, basicamente clica aqui no botão inscreva-se. Vai ficar aqui um botão vermelho, aqui abaixo do canal, independente se você estiver no smartphone ou no seu computador. E clica no sino, que é um ícone em forma de sino, para você receber as notificações em primeira mão dos próximos vídeos, tá bom? Até me gaguejei aqui. E aí no caso vai receber um e-mail também, então você nunca perde o vídeo, é muito importante, tá bom? Aproveita agora para não esquecer depois. Quando a gente fala em relação a você pensar em relação a você, a gente tem uma série de fatores que impedem a gente pensar isso. Então eu vou falar um pouquinho desses fatores. Os fatores podem ser comportamentais. Você foi treinada, treinada em relação a sua vida e algumas peças ficaram armazenadas na sua mente subconsciente de que eu pensar apenas em mim é errado. Eu penso em relação a isso, então talvez as pessoas não vão pensar muito bem sobre mim. Pensando nessa prerrogativa, eu, Diego, prefiro que eu faça do jeito que as pessoas achem melhor. Então por conveniência, por zona de conforto, eu prefiro continuar do jeito que está, comportamental. A gente pensa mentalmente. Diego, mas se eu fizer as coisas do meu jeito, será que na verdade as coisas vão dar certo? Aí a dúvida, como um aspecto racional, a dúvida também tem um aspecto racional, é se eu fizer desse jeito eu vou ter que mudar. Se eu vou ter que mudar, as pessoas já têm uma preconcepção de quem eu sou. E aí no caso eu vou ser de outro jeito. E o que elas vão pensar? Novamente você se comparando, você pensando no que as outras pessoas vão achar. Falei já de dois. Emocionalmente. A pessoa vai chorar? O que ela vai sentir? O que ela vai pensar desse sentimento? Eu não quero que ela sofra por eu não dar prioridade para ela. Não é isso. E aí se você é mãe ou pai, você sabe muito bem disso. Às vezes é tênue essa linha, né? Em relação a você educar, você deixar seu filho, deixar sua filha ir, e ao mesmo tempo você protegê-lo, você protegê-la. Ela é tênue, né? É muito curta, você sabe disso. Mas ao mesmo tempo você precisa educá-la para o mundo. Você precisa educá-lo para o mundo. Outro aspecto. Em relação à espiritualidade também, você pensa como que na verdade eu não... Como um ser espiritual, como que eu vou deixar alguém na mão, vamos dizer assim. Eu não posso deixar ninguém passar por dificuldades. Essa não é a minha missão. Também. Tem uma prerrogativa também. Tem pessoas que pensam assim, tudo bem, não tem certo e errado. Bom, quando a gente une tudo isso, tem você. Ou seja, essa série de fatores tem a ver com você. E quando a gente pensa nisso, você é uma série de fatores emocionais, né? Você é uma série de fatores que na verdade juntam tudo isso. E quando a gente pensa sobre isso, crescer dói. Você, se dar prioridade para você dói. Porque na maior parte das vezes, você vai ter que tirar essa máscara, que é basicamente uma máscara. É uma máscara de agradar a todos. Se tivesse uma palavra melhor, não sei, né? Mas você diz o quê? Querer agradar todo mundo. E é muito fácil querer agradar todo mundo, porque é basicamente ser falso. Ser medíocre, ser mediano, ser hipócrita. É o que muitas pessoas hoje estão sofrendo. E na verdade, ah, porque a sociedade está assim. Será que a sociedade está assim? Ou são as pessoas que deixam a sociedade assim? Tem várias frases. Uma das frases clássicas que a gente vê em relação a isso é... Às vezes a gente está tão cheio de pessoas que na verdade não querem a parte positiva do mundo, que as pessoas positivas, elas não estão fazendo nada. E aí entra a sua missão. Entra a sua missão que é de pensar diferente. E você dá prioridade para você. Porque dar prioridade para você não tem nada de errado. Não tem nada de errado você dar prioridade para você nos seus planos. Imagina assim, você tem um plano de abrir uma escola para educar mais pessoas. Então, às vezes como um trabalho voluntário, qual que é o problema às vezes de você abdicar, renunciar de certas coisas que você tem feito agora, às vezes até por causa de família, para fazer isso. Sendo que o seu plano é o quê? De expandir, ajudar mais pessoas. Ou mesmo, a sua intencionalidade, a sua intenção atual é de você fazer algo por você. Então vamos pensar. Por vários anos você é mãe, ou mesmo você é pai. No caso, eu vou dar um exemplo feminino, tá bom? Nesse caso. Por vários anos você abdicou, renunciou a sua vida por causa dos seus filhos, e agora você quer fazer algo para você. Mas como passaram-se anos, as outras pessoas não têm clareza daquilo que você quer. Se você não tiver uma boa comunicação, principalmente. Mas talvez você, que passou anos, passou anos da sua vida, sem se dar o valor, vamos pensar assim, agora você quer fazer alguma academia, quer viajar, e as pessoas o quê? Elas criticam você. E aí que entra. Você está disposta? Está disposto a pagar o preço por causa disso? Porque vai acontecer. Eu quero ser bem sincero, porque vai acontecer. Não adianta a gente ser hipócrita, ou mesmo mentir sobre isso. As pessoas o quê? Elas entendem que, na verdade, quando você quer alguma coisa para você, que você está sendo egoísta. E aí eu vou apertar o botão do... Cada um tem a sua o quê? Clareza. Cada um tem a sua prioridade. Cada um quer alguma coisa na sua vida. Você, por exemplo, como ser, um ser divino, um ser espiritual, você quer alguma coisa. Você deseja, por exemplo, Diego, eu quero mais sucesso no meu trabalho. Diego, eu quero ter mais felicidade no meu relacionamento. Diego, eu quero poder viajar. Olha que bonita, a vista aqui, compartilhando com você. Olha que legal, tem esse morro aqui. Eu estava vendo a lua. Está aqui atrás, a lua. Não sei se vai dar para ver na gravação. Eu acho que está aqui, está aqui. Está o sol e a lua. Eu queria ter mais oportunidade de fazer isso. Eu queria ter oportunidade de, sei lá, pegar o oceano, pegar um cruzeiro e ir embora. Eu queria ter mais oportunidade de pagar minhas contas. Eu queria ter mais oportunidade de fazer o que eu não estou fazendo agora. Emagrecer, ou mesmo engordar. Também tem gente que quer engordar, tá bom? Guarda isso. O pessoal só pensa que é emagrecimento. Eu queria aprender uma nova língua. Eu queria, 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 que é o futuro do pretérito na língua portuguesa. A conjugação, não sei se você lembra da escola de português. Mas é o que eu queria. E o futuro do pretérito é muito subjetivo. Não é objetivo. E nunca vai ser. Mas quando você fala eu quero, você traz para você. Você traz para um momento presente. Você traz para uma ação que necessita de ação agora. Você não procrastina. Não empurra com a barriga. Você não usa o mantra do deixa a vida me levar. Nem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim. Aquela parte vitimista que muitas pessoas estão se apegando e vira doença no caso dos extremos. Está na hora o quê? De você assumir que você precisa sim se dar o valor. Imagina assim, num relacionamento. Você não se arrumar, não se maquiar, não se cuidar, não tomar banho. Você não se dá o valor. Você não está se amando. Você não está se dando o valor. Você não está se colocando no pedestal. Não adianta nada você colocar numa posição. Ah, Diego, mas não é assim que as coisas funcionam. Ou mesmo, eu não estarei sendo humilde. Humildade? Não tem nada a ver com humildade. Humildade independe da parte material. É muito mais a ver um estado de espírito do que a roupa que você está vestindo. Eu tenho amigos, eu tenho amigas que, na verdade, elas são milionárias. Mas, ao mesmo tempo, a forma que elas lidam com o ser humano é completamente diferente. Como a gente fala, tem até o nosso treinamento, o método Hércules. Está até o link da descrição na primeira. O primeiro link, se você quiser conhecer, a gente ensina as cinco riquezas. Física, mental, espiritual, emocional e material. As cinco riquezas, elas têm divisão. Não adianta nada uma pessoa material, sendo que, na verdade, ela tem uma riqueza material, mas ela não tem uma riqueza emocional. Não sabe lidar com as pessoas. Não pensa nos sentimentos das pessoas. Se torna uma pessoa arrogante. Porque eu tenho... Você não sabe com quem você está falando. O que é isso? Alguma coisa está errada. Quando você pensa nisso, você começa a dar prioridade nas suas coisas, do jeito que você é e naquilo que você está querendo se tornar ou mesmo que você quer alcançar. E não tem nenhum problema com isso. Todo mundo tem prioridade. E, por exemplo, a sua prioridade para as outras pessoas, na maior parte das vezes, sendo super honesto, sendo sempre claro e você sabe disso, não é a prioridade dos outros. As pessoas, por exemplo, até para ver esse vídeo, quantos vídeos você já viu no dia de hoje? Quantas pessoas já passaram por esses seus olhos hoje? Quantas pessoas você ouviu hoje, até chegar nesse vídeo? Foram muitas. Quantas pessoas assistiram esse vídeo até agora? São muito poucas. Porque vai diminuindo. A gente tem estatística, tanto no YouTube, ou mesmo várias métricas das redes sociais. A gente sabe aqui dentro da Mangabeira Academy. As pessoas, o quê? Elas tendem, às vezes, a não ficar vendo muito conteúdo. Isso não significa bom ou ruim. Mas elas não estão. Vamos pensar assim, na prática, não estão. Mas o que isso significa? Apenas as pessoas de valor, as pessoas que estão entendendo o que eu estou querendo dizer, vão estar aqui, vão estar me ouvindo. E você é uma delas. Se, na verdade, faz sentido o que eu estou dizendo, você pode até deixar no comentário, Diego. Diego, é isso. Eu estava precisando ouvir isso para que eu tomasse algum rumo na minha vida. Dessa prioridade nas minhas coisas. Porque é isso. Não é motivação que você precisa. É você se olhar no espelho. Eu já sou do jeito que eu quero ser e eu quero muito mais. Só isso. É ambição, não é ganância. É ambição de ser alguém. E ambição é positiva. Porque ambição, no sentido positivo da coisa, é você o quê? Querer mais. É você expandir. Como o universo. O universo é expansão. O universo quer que você expanda. Não que você diminua e fique uma pessoa, Ah, é porque eu tenho que ser humilde. Humildade não tem nada a ver com apenas a materialidade, Mas tem a ver com o estado de espírito. Você dá valor a todas as pessoas por quem elas são. E não é porque ela tem uma roupa pior, Que na verdade ela é uma pessoa de grandes posses emocionais, mentais, espirituais. Muito pelo contrário. Guarda muito isso. Talvez a pessoa que mais está segurando nessa falta de expansão sua, Ou mesmo que não quer dar prioridade para você, Já está aqui na minha frente. E se você não der prioridade para você, ninguém vai dar. Guarda isso. Ninguém vai dar prioridade para você, a não ser você mesma, você mesmo. Tá bom? E se faz sentido o que eu estou falando, Se inscreve, né? Dá uma olhada no nosso treinamento. Primeiro link da descrição, Método Hércules para você desenvolver essas riquezas E ajudar você a dar prioridade nas suas coisas. Tá bom? Desejo para você um excelente dia de muito sucesso, Muita luz e prosperidade. Curta, comente, compartilhe. Deixe seu comentário que vai ser muito importante para a gente crescer aqui o canal. E principalmente se você ainda não se inscreveu, Nosso canal aproveita, né? Se ainda não se inscreveu, vale a pena, com certeza. Tá bom? Desejo para você um excelente dia. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?